Antes de enfrentar o Grêmio, Vanderlei Luxemburgo enfrenta uma situação de extrema pressão no comando do Corinthians. Não é uma afirmação exagerada afirmar que Vanderlei Luxemburgo está sob intensa pressão desde que assumiu o comando do Corinthians em maio. O jogo contra o Grêmio nesta segunda-feira pode ser crucial para determinar o futuro do treinador no timão. Há muito tempo, o trabalho de Luxemburgo tem sido objeto de críticas do público. O desempenho insatisfatório da equipe, especialmente em jogos fora de casa, e as declarações do treinador durante as coletivas de imprensa têm gerado desconforto. Muitos torcedores acreditam que Luxemburgo minimiza os resultados negativos. Com suas palavras, ignorando a real situação do time. Internamente, também há questionamentos. Os jogadores do elenco estão descontentes com a falta de abordagem tática nos treinamentos diários. Além disso, o incidente envolvendo o fisioterapeuta Bruno Mazioti causou atrito no CT Dr. Joaquim Grava. A diretoria do Corinthians está fazendo o possível para evitar a troca de treinador neste momento. Luxemburgo, por sua vez, nega qualquer pressão. Além disso, a equipe está próxima de alcançar uma inédita final na Copa Sul-Americana, e as opções de treinadores disponíveis no mercado são limitadas. Além disso, a eleição presidencial do clube está se aproximando. No entanto, a situação pode se tornar insustentável, especialmente se o time não obtiver bons resultados na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrentará três jogos consecutivos em casa, entre o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Um revés na próxima segunda-feira, contra o Grêmio. Poderia ser suficiente para fazer a direção do clube repensar seus planos em relação a Luxemburgo. Luxemburgo já enfrentou momentos de grande pressão em sua terceira passagem pelo Corinthians, antes dos jogos contra o Atlético Mineiro, Brasileirão, e o Palmeiras. No segundo turno. O Corinthians venceu o primeiro confronto por 1x0 no Mineirão e empatou em 0x0 no Derby, em Itaquera, antes da pausa para a data FIFA. O jogo que selou a classificação do Alvinegro para a semifinal da Sul-Americana, contra o Estudiantes, merece uma menção especial. O Corinthians perdeu por 1x0 em La Plata, concedendo incríveis 30 finalizações aos argentinos. Na coletiva de imprensa, Luxemburgo afirmou que a estratégia funcionou, o que causou indignação nas redes sociais. Após o empate contra o Palmeiras, o treinador mudou seu discurso, admitindo que o plano de jogo não teve sucesso contra os argentinos. A derrota por 2x1 para o Fortaleza na Arena Castelão é preocupante. Apesar de priorizar a disputa da Sul-Americana, o Corinthians está apenas 5 pontos acima da zona de rebaixamento no Brasileirão. Com o futuro de Luxemburgo no Corinthians pendendo na balança, a pressão atingiu níveis inimagináveis. Este é um momento crucial na trajetória do treinador no clube. Se ele conseguirá dar a volta por cima ou se esta pressão se tornará insustentável. Apenas o tempo dirá. Certamente, é uma história que continuaremos acompanhando com interesse, e você não vai querer perder os próximos capítulos dessa saga. No mundo do futebol brasileiro. Então fiel torcida, vocês acreditam em uma recuperação do técnico Luxemburgo, ou é para trocar o treinador de uma vez? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Apenas o treinador de uma vez?